E depois em Diamantina, nós e os pilotos estamos mais perto do passado. Noite curta, mais uma vez. A planilha indica o caminho da terceira etapa. Tayo Beiros, última cidade mineira no rumo norte. O asfalto é curto. A poeira, quase um talco. Ali no meio, nem bússola resolve. Onde estamos? Ninguém sabe, mas com certeza tem uma surpresa esperando por nós. Com a extensão que a gente está chegando aqui, é exatamente o vale do Jequitinhonha. Esse é o rio Jequitinhonha. Exatamente do outro lado da margem começa a especial, uma das principais provas do dia. Isso porque a prova tem mais ou menos 100 quilômetros, tem exatamente 104.8 quilômetros. Nesses dois primeiros dias, a prova foi basicamente de especiais curtas. E hoje, todo mundo sabe que pode mudar muita coisa, principalmente para o lado dos estrangeiros. São pilotos que estão mais acostumados a fazer percursos longos. E os brasileiros, percursos curtos. Até aqui, os estrangeiros estão tomando uma luneta dos brasileiros. Vamos ver o que acontece a partir de hoje. O que é preciso a gente fica na hora, né? Ninguém quer molhar o pé, né? Mas vai dar tudo bem. Molhar o pé ou o carro? O carro, o pé, tudo, roupa. Mas vai dar tudo certo. O rio Jequitinhonha é mais um obstáculo famoso a ser deixado para trás. Esse trecho não é fundo. O cascales tecido ali pela força das águas e pela ação dos perimpeiros que ainda atuam na região, facilitam a vida e colaboram com a audácia dos primeiros navegadores. A travessia se torna um espetáculo do dia. E a plateia não perde nada. Esse rio está sempre assim ou tem época que fica mais cheio? Não, tem que ver que é bem cheio. É? Sim. As águinhas enchem bastante. E essa moleque está dando risada aí, vó? Hum? Eu estou gostando. Está gostando da brincadeira aí, das motos passando aí? Já tinha visto eles passarem aqui assim? Não. O senhor já viu esse monte de moto passar aqui no rio? Vem na água não. Não? Não, vem na água não. Passou no caminhão. No caminhão. E o que o senhor está achando deles passarem na água aí? Ele está achando bonito isso aí. Está bonito. É bom, né? É. Estou gostando de ver. Pois é, né? Pois é. Pois é. Mas tudo tem o lado bom. Tirou a poeira. Estou fresquinho. O moto está fresquinho. O que você acha que aconteceu aí? Não sei. O suspiro do carburador está para baixo. Eu acelerei, chupou água e entrou no carburador. Uma metânica light agora. Light, mas o que tem que desmontar aí para fazer esse reparo? Na água é só bom. No pau-sutro de aço, se tiver com água, e abrir a cuba do carburador e tirar a água. Quanto tempo de serviço depois da poeira, da estrada, da água? É rápido, é rápido. Não chega a incomodar. Rápido. Quanto tempo assim? A gente se manda no pódio, né? Não nesse momento aqui que eu estou... Ah, que a gente vai acompanhar todos os dias. Vai dar tempo de fazer o pódio, é lógico. É coisa, a perna curta com muita pedra solta, dá para... Mas deu para passar, sim. Cansa muito? Cansa. Passa bastante. Muita pedra solta no fundo. Tem algum segredo de que marcha que você passa, o jeito de fazer? É, tem que passar em primeira marcha, né? E sempre acelerando bastante para não deixar entrar a água no escape, o motor não afogar. Fernando, depois de três dias de prova, o que você está achando da competição? Bem, cada vez me gusta mais, o país é fantástico, muito variado. Só falta que os testes especiales sean mais largos e menos transferimento. Fernando Gil também é jornalista, está flagrando aí um momento para a revista Solo Moto da Espanha. Esse momento, um rapaz com uma Teneré, uma moto de 600 cilindradas, pesadíssima. Ele já deixou morrer a moto uma vez. Isso vira... é parte da matéria uma foto dessa, né? Sim, claro. Aqui estou compaginando a minha faceta de piloto com a de periodista, na revista Solo Moto. Você acha que esse rio pode ser considerado, além de um rio interessante, bonita, o rio terror dos baixinhos? É o Jiquitianha. Ele é um rio muito grande, principalmente aqui em terra branca, ele tem uma largura considerada. E para um piloto de menor estatura, com a moto pesada igual a minha, realmente fica um pouco difícil. Eu enfrento o rali, porque gosto do motociclismo, gosto do espírito de aventura que existe no rali, o espírito de competição. E, com certeza, com a ajuda de Deus, chegaremos ao nosso destino. O caminho dos sertões revela cada vez mais novidades a nós, os forasteiros. No meio do vale do Jiquitinhonha, a cidade de Terra Branca recepciona essa turma toda suja de barro. Música. Muita música situa nós, os viajantes, neste ponto desconhecido do país. Música. Música. Os contrastes aparecem nas observações de pequenos gestos e olhares. A simplicidade festiva de Terra Branca puxa todo mundo à vontade para transformar o local até num grande secador de meia. Música. 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 Uma parada estratégica para os pés respirarem. Música. 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 O que está achando de toda a paisagem, a coisa? Bello, se vede, hoje temos visto o mudança de vegetação, de terreno, e me parece que já chegaram na África. E o que você acha dos piloto brasileiros? Vão muito forte, não pensei que andassem tão forte. O que você acha quando tem essa festa na cidade? É uma coisa bem animada, porque em um lugar como aqui, segunda-feira, não tem nada. E é uma coisa muito animada. Espero que tenha isso sempre. Muito bom. Essa amiga canhada ali, ela não queria falar nada. É porque ela está com o namorado e o namorado tem ciúme. Cadê o namorado dela? Ali do lado. Cadê ele, que é o namorado dela? É. Ô, meu, fala um negócio aqui. Você está com ciúme dela? É, que é isso. Jamais eu teria. Não tem, né? Não tem porquê, né? Não, porquê tem um, hein? Não, os caras passam uma vez por ano aqui só, né? Tem mais do que olhar mesmo, hein? Aham. E daqui, onde vocês vão passar? O próximo lugar. Daqui a gente vai pra Tayobeiras. Conhece? Tayobeiras, já ouvi falar. Olha só, a gente vai encarar agora 100 quilômetros de terra. A gente já passou por alguma poeira. O que que espera a gente aí pra frente? Muito mais poeira, né? Muito mais poeira. A música e as homenagens nos hipnotizam. Cansados e talvez desacostumados que estamos a tanta potesia, não tem exceção. Todos comemoramos o mesmo sentimento. O de ser vencedor. Cansados e talvez desacostumados, quem sempre sonha, quem sempre sonha, quem é o tempo está. Como a gente não está também, Deus está tão famosa, a calha de lança que é igual ao mar. Correndo em nossa alma, reverendo os seus alças A praia me gosta, venha em volta